Coloca a caricatura aqui atrás, por favor. Ah, porque chegou a hora, chegou a hora da gente revelar, hein? Ele está prontíssimo, uma figura, um cara que todo mundo aqui no Rio de Janeiro é apaixonado e eu já fiquei, conheço há pouco tempo, mas já fiquei apaixonado, não é? Por onde ele passa, todo mundo quer dar um abraço, né, quer manifestar o carinho. E eu vou manifestar o meu carinho também, eu não sei se ele vai aceitar ou não, eu queria chegar perto e dar um beijinho de boas-vindas. Aliás, Lucas, eu esqueci de pedir para você aquela surpresa, Lucas, vai lá pegar. Mas antes disso, deixa eu dar o beijinho de boas-vindas para ele. Quinta-feira é dia dele aqui no Brasil, Urgente Rio. Chegou a hora de revelar. Boa tarde. Um beijinho de boas-vindas. Olha, eu estou nervoso. Boa tarde a todos, muito obrigado. A Band, eu quero agradecer a diretoria da Band, quero te agradecer, JP. Quero agradecer a todo mundo de casa. É a hora do café, é a hora das... não é fofoca. Qual é o meu objetivo aqui, JP? Comentarista de notícias. Não é comentarista de notícias. Não é comentarista de notícias. Relevantes. Não. É o quê? Celebridade apronta, o JP conta. Não sou eu, não. Não me bota nessa. Boa tarde a todos, é a hora do café. As senhoras me amam, muito obrigado pelo carinho que eu tenho na praia. Mas vamos conversar. Não é só as senhoras, não. Os senhores também. Eu adoro, adoro. Faz o seguinte aqui, vem pra cá, vamos abrir aqui o telão, vem pro lado. Eu quero fazer o seguinte com você. Faz, faz. O programa é de quinta. Quinta, você de casa, o que é de quinta pra você? Será que é a sua vizinha que anda com uma mini saia que irrita teu marido? Não. Que te irrita, que teu marido fica olhando? O que é de quinta? Se você tiver alguma história de quinta, manda pra gente. Boa. Então vamos rodar. Então já vamos pedir aqui, ó, rapidinho. 21 99 787 59 27. 21 99 787 59 27. Posso falar? É aquele contatinho. Eu adoro quando ele fala. Mande o seu contatinho. Mas o meu contatinho, você já tem. Ô, 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 amigo, é o seguinte, vai mandando aí você de casa, você no trabalho acompanhando, o que é de quinta pra você, Valtinho? Já vai separando aí pra gente já depois aqui falar no ar. Chama a sua... Você gostou da vinheta? Adorei a vinheta. É? Então vai. Chama ela aqui, ó. Vamos lá. A vinheta! Gente, adorei a vinheta. Gente, vamos começar. O que é de quinta? Eu separei. Eu não vou falar... Pra mim, pra mim, o que é de quinta, Chota Pé, é o seguinte. Ex-BBB. Pelo amor de Deus, quanto ex-BBB existe? Você sabe quem ganhou o terceiro, o quarto, o quinto BBB? Não. Aí é difícil, hein? Só vai aparecer se bater com o carro ou se ficar bêbado ou morrer, na boa. E ex-fazendeiro? Quanto ex-fazendeiros tem? Meu amor, são mais do que quatrocentos. Quem ganhou a quarta? Quem ganhou a quinta? Então, pra mim, isso é de quinta. Porque o lance é o seguinte, ganhou os seus 15 minutos de fama e não sabe como pagar o seu condomínio. Oi? Na boa. É verdade, meu amor, a maré tá pesando pra todo mundo. Mas vamos então começar o que é de quinta? Aonde você arrumou esse figurino que tá um escândalo? Você esqueceu o que a gente combinou. O que que era? Ué. Me lembra. Fala, não morreu? Hã? Ah! Pode ter morrido? É. A outra, mas... Aqui, na Band. Ressuscitou. A Band ressuscitou. É isso, por isso que eu vim, tipo Michael Jackson. Ele não morreu. Ele tá muito vivo. Vamos. Você quer dançar? Eu não, não sei. Eu não sei, não. Vai. Ó, não. Eu sei dançar assim, ó. Meu Deus. Parece uma lacraia. Vai, lacraia. Vai, lacraia. Eu tô mais pra lacraia do que Michael Jackson. Rapaz, vamos começar? Bora. O que que você separou pra gente? Vamos lá. Eu vou falar da Larissa Manoela. Por quê? Mas o que que tem de quinta da Marissa? Larissa. Tem tudo. Vai lá que eu no tela um. Amigo, tem tudo. Tem uma baixaria. É. Agora, ela foi esperta. A menina foi esperta. Ela foi demitida da TV Globo. Eu vou falar o nome. Posso falar o nome? Pode, pode. Então, ela foi demitida. Ela foi protagonista de uma grande novela, Parabéns, Gostei, da TV Globo. Mas ela foi demitida. Aí, o que que ela fez? Vai ficar no ostracismo? Não. Jogou a família no ventilador. Explodiu a história da família. Mas ela, agora eu vou falar o seguinte. Família é tudo. É tudo. Por quê? Ela gosta da família porque ela deixou a herança de 18 milhões. para os pais. Se ela não gostasse da família, ela não deixaria os 18 milhões para os pais? Não concordam comigo? Você de casa? Mas, peraí. E o que os pais fizeram? Não é errado? É errado. Mas é um... O pai... Os pais abraçam. Cercam a família. Ficam com medo de pessoas erradas. Mas a mãe errou. Ela também errou. Todo mundo errou. Mas, agora, o que que é de quinta? Descobriram o CPF da menina. E ela fizeram um PIX. Você sabe que PIX agora existe um CPF. Que você tudo... Você tem um PIX? Quer me passar? Ou depois de passar, você me manda aqui a transferência. Eu prefiro dar o meu PIX para você. Ele é rico, hein? Ele é rico. Depois eu vou te contar a história dele. Já descobri muita história dele, hein? Aí, o que que acontece, JP? Acontece o seguinte. Descobrindo o CPF dela, inventaram o PIX. Falaram que ela estava ferrada, estava sem dinheiro. Não, a menina tem dinheiro. A família também tem dinheiro. E começaram a mandar dinheiro. Só que não é para ela. Nossa. Alguém está recebendo... Como se fosse. Como se fosse a Larissa Manoela. Ela implorou. Não mande o PIX para o meu CPF, que não sou eu que estou recebendo. Agora, outra coisa de quinta. A mãe foi falar que a família do namorado é macumbeira. Gente, agora eu quero mandar um beijo para todos os macumbeiros. Eu quero mandar um beijo para todos os muçulmanos, que eu sou muçulmano. Eu também. Quero mandar para geral. Não é verdade? Tolerância religiosa. Não, não pode. Chega. Agora, o que que acontece? É um escândalo. E o Maria, ela está apaixonada. Não adianta. O Amin, olha essa... Explica essa mensagem. Opa, a gente até teve que borrar aqui, porque tem palavrão na história, hein? É no Natal. Esquece que eu sou sua mãe. E foi uma coisa no Natal. Eu devolvi aqui. De 2022. A mãe dela, a dona Silvana. Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem. E já paguei. É. Você fez suas escolhas e eu também. Isso aqui seria a mãe respondendo a ela. Isso, Amin. Sim, sim. Esqueci de te desejar que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias. Ah, olha o que você falou aí. Olha o que você falou. Intolerância religiosa. Não pode. Chega. Não pode. Inaceitável. Chega. Qualquer tipo. Gay, racismo, de tudo. Chega. Qualquer fobia. Qualquer fobia. Agora, vamos para a próxima, que eu estou bem para contar a próxima, gente. O Amin. Que baixaria. Amin, cuidado. Eu não posso falar. Cuidado que o horário não se permite. Cuidado que você separou para a gente, Amin. As pessoas estão sem noção. Eu não sei se foi a pós-Covid, que depois pós-Covid as pessoas ficaram meio maluca. E também sem dinheiro. Como pagar condomínio, essas coisas todas. Ela, ela divulgou a intimidade do marido. Eita. Sabe o que é intimidade? Que eu não posso falar. As partes íntimas. A parte íntima do marido. É isso? Que é grande. É bom. Como ela vai? Como ela pode? Gente, que baixaria. Isso é de quinta categoria. Ela divulgar a parte íntima do marido. Ela está divulgando o marido nesse sentido. E sabe o que o marido falou? É isso que eu queria saber. É um ator. Por curiosidade. É o Hugo Moura. O marido concordou. Ele não se sentiu exposto? O marido concordou. Disse que é... Eita. O que é isso? Entendeu? Não. Tipo madeira. Ah, é isso? É, tipo madeira. Não posso entrar em detalhes. Não me estiga. Não me estiga. É ele que está me estigando. JP. Aí o que acontece? Falou que era isso e outra coisa. Ele falou que está viciado num lubrificante. Que isso, amigo? Pelo amor de Deus. Não, eu vou falar. Um lubrificante é uma coisa normal. Todo mundo compra. O lubrificante serve aonde? Aonde? Na Irlanda. Oi, não podia ser no Meia? Um beijo pro Meia. Quem mora no Meia... A nossa diretor, Natasha Franco. Ela mora no Meia? Então, quem mora no... Ela não bobeia. Quem mora no Meia não bobeia, não vacileia, não pega mocré, não faz 5, 5 Meia, não pega o sol de meio dia e Meia. Ai, adoro. Tem vários. Eu não vou falar mais. Quem é que você separou? Quem é que tem mais? Olha... Aí, Amir. Ah, meu amor. Neném Mídia. Aliás, aliás, a Band arrebentando. Agora com a transmissão da Liga Saudita. E aí tem Neymar. Cadê? O que você separou? Qual é o próximo assunto? O que você vai trazer? Olha lá, olha lá. Chegando com o tom da... A pompa do mundo. O que é isso, Amir? O que você quer que eu faça? O que é isso? É para eu parar de falar, que eu falo muito? Não, deixa eu te arrumar. Deixa eu ver. Vamos aqui na frente, aqui, ó. Vamos aqui na frente. Pera aí, deixa eu te arrumar. Arruma você. Não, arruma você aí, ó. Que você que entende do negócio. Ai, meu Deus. Eu fico nervoso. Hoje é estreia. Tá bonito? Eu não sei. Vamos ver aqui. Eu vou ver a bacana. Pode virar? Pera aí. Vamos botar. Vamos falar do Neymar. Sabe quem adora também se fantasiar? O Iago. Ele estava olhando ali. O Iago é o nosso produtor ali. Qualquer dia a gente chama ele para se... Ah, é? Pera aí, deixa eu te arrumar. Para ele se arrumar. Ai, olha. Posso virar? Não. No detalhe? Não, você está com cara de shake. Tua cabeça é grande. É, é. Que absurdo. Gente, que cabeça grande. Aperta com o jeitinho que vai. Pronto. Posso olhar? Pode. Ah, aí, aí, Amir. Gostei. Vamos falar do Neymar. Hã? Olha, eu falei o seguinte. Neis Gizenses. Hã? As Neis Gizenses. Você veio com tudo isso aqui na Band? Cheio de exigência, você também? Não, a minha única exigência aqui na Band, você sabe qual é? Qual é? Fala. Ah, é jantar contigo hoje. Estou brincando, gente. Mas agora, o Neymar, você sabia quanto ele ganha, gente, por dia? Por dia. É um milhão. Um milhão de reais. Gente, vocês sabiam disso? E agora, encerrando um milhão de reais, você sabia que tudo que o Neymar ganhou até hoje, até hoje, que ele é milionário. O cara é milionário. Até mudou o riacho lá, não sei aonde. O cara é milionário. O que ele ganhou até hoje, ele vai ganhar no auge lá, auge, au real, au real. O que sabe o que é? Raul é o cumprimento. Raul, Raul, Raul e Raul. Ele vai ganhar em dois anos tudo o que ele já ganhou na vida. Gente, é muito dinheiro. Você viu o avião que mandaram buscar o Neymar? Uma coisa assim, nossa, exuberante, espantosa, de tanta riqueza, não é verdade? Agora tem mais um detalhe que você separou do Neymar. Qual é? Gente, outra coisa. A Neyjigência, ele pediu uma mansão com 32 quartos. O Neymar pediu? É, com 32 quartos e sai de ter mais três saunas. Lá é um calor. O Saara é um calor. Gente, deve ser para os parças, né? Os parças. Ele vem para o Rio de Janeiro agora, nesse inverno aqui, né? Agora eu vou falar o seguinte, se você quer ver o campeonato aqui das Arábias, é aqui na banha, né? Neymar, Neymar, ele também está mal, ele já não está jogando, ele está machucado quatro semanas, ele está ganhando essa fortuna e está machucado como sempre. O Jorge Jesus, que foi técnico do Flamengo aqui também, disse que está possesso, contrataram o Neymar, ele chegou lá e vai ter que ficar no departamento médico. Amigo, Neymar, melhoras para a gente poder ver você aqui na Band. O Amin faz o seguinte, eu amo você, Amin, vem cá. Vamos fazer o seguinte, que eu vou com você para o intervalo, porque já já tem mais notícia rápida. Vamos chamar, você sentiu o calor? Você foi dar aquela corridinha hoje na praia? É assim, olha como é, corre que nem eu. A gente vai sair aqui correndo? Vamos. Me fala do calor, como é que estava o calor? Você correu hoje na praia? Eu adoro o calor, estou sentindo o calor agora e você não sabe. É, então a gente vai correndo para o intervalo e a gente volta já, imagens ao vivo aqui, estreia do nosso Amin Caderinho.